Andou falando que eu já morri Que a capacidade vai ressuscitar Daquele tombe está recuperado E não vai ter finado pra ninguém chorar Quem me empurrou se atrapalhou e caiu E o povo me aplaudiu por eu ficar de pé Tô vitorioso e levanto a taça Pois talento e raça não é pra quem quer Tô vitorioso e levanto a taça Pois talento e raça não é pra quem quer Me empurraram para um abismo Mas meu otimismo me tirou de lá Enquanto pensam que estou lá embaixo Aqui eu me acho feliz a cantar Enquanto falam que eu já morri Eu sinto a sorrir pela vida fora Enquanto é forte e eu sinto muito Vou virar de tudo, mas não é agora Quem me empurrou se atrapalhou e caiu E o povo me aplaudiu por eu ficar de pé Tô vitorioso e levanto a taça Pois talento e raça não é pra quem quer Tô vitorioso e levanto a taça Tô vitorioso e levanto a taça Pois talento e raça não é pra quem quer Tô vitorioso e levanto a taça Tô vitorioso e levanto a taça Obrigado.